E agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação Tereza Cristina e Marco Antônio. Olá caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro iniciando mais um programa das obras de André Luiz, do estudo das obras de André Luiz. Estamos estudando o livro Nosso Lar que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo espírito do próprio André Luiz. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro novamente estamos aqui com a permissão de Jesus para darmos continuidade ao nosso estudo da obra Nosso Lar. Nós continuamos no capítulo 35 e no último programa nós comentamos sobre o que a Narcisa fala para o André Luiz da oportunidade que ele teve de reencontrar ali uma pessoa que ele ofendeu no mundo de uma certa maneira, sim, ofendeu. O pai prejudicou a família do Silveira e ele apoiou o que o pai fez. Isso está relatado no capítulo, nós já comentamos anteriormente. E aí tem a oportunidade do reencontro, porque caravanas que saem do umbral são auxiliadas, que saem trazendo pessoas do umbral, já com oportunidade de tratamento da colônia, são feitas essas levas de pessoas, são trazidas por caravanas que têm os seus trabalhadores, os chamados samaritanos. Há uma alusão à parábola de Jesus do Bom Sabaritano. E o Silveira é um desses trabalhadores e foi quem a família foi prejudicada pelo pai do André Luiz, com o apoio do André Luiz, incentivado também por ele. E aí é o reencontro e o André Luiz reencontra o Silveira. O Silveira o trata muito bem, pergunta pelo pai e agora a Narcisa está dizendo para o André Luiz, para ele aproveitar a oportunidade. Nós comentamos sobre isso, de encontrar, porque ela está relatando a André Luiz, que no plano espiritual a gente pode encontrar o maior número de pessoas que ofendemos no mundo. Falamos sobre isso, lemos o capítulo do Evangelho, em que Kardec coloca da reconciliação com os adversários, capítulo 10, e mais adiante ela diz que para ele aproveitar o momento, porque o Silveira é ocupado e talvez não se ofereça tão cedo uma outra oportunidade. E interessante que mais adiante, onde nós paramos, ela diz assim, toda vez que oferecemos, não tema em sucesso, falando para o André Luiz, toda vez que oferecemos raciocínio e sentimento ao bem, Jesus nos concede quando se faça necessário ao êxito. Não é? Paramos aí, né Tereza? Então, só que aí vamos ver um detalhe aqui, muito importante no que ela está dizendo. Ela diz assim, quando a gente oferece raciocínio e sentimento ao bem, Jesus nos concede quando se faça necessário ao êxito, porque aí nós criamos uma sintonia com os bons espíritos. Essa sintonia é que os bons espíritos estão aguardando a todo momento em nossas vidas, no nosso caminhar aqui na terra, enquanto encarnados. Basta uma boa vontade em cima disso, para que a intervenção dos espíritos, dos bons espíritos se faça na nossa vida, no nosso cotidiano. E é como sintonizar a rádio Rio de Janeiro. Todo mundo que está ouvindo o programa, sintonizou lá no 1400 AM. É a sintonia. Mas a onda da rádio está saindo o tempo todo. Lá de Magé, né? Lá de Magé está saindo o tempo todo. A antena está lá projetando a onda. Basta que a gente sintonize. Sintonizou, vai. É isso que ela está dizendo aqui. Oferecer raciocínio e sentimento ao bem. E analisando melhor essa questão, no livro dos espíritos, na pergunta de número 497, Allan Kardec pergunta assim, é o capítulo da intervenção dos espíritos. Allan Kardec pergunta assim, pode um espírito protetor, que todos nós o temos, deixar o seu protegido à mercê de outro espírito que lhe queira fazer mal? Olha a pergunta que Kardec faz. O nosso espírito protetor pode deixar a gente para lá à mercê de outro que não queira fazer mal? Pode deixar o Marco Antônio para lá, deixa aí, né? O assessor que quiser que faça o que quiser com ele. Olha a resposta dos espíritos. Os maus espíritos se unem para neutralizar a ação dos bons. Isso ocorre corriqueiramente, principalmente se a gente está enganjado no trabalho do bem. A gente incomoda aqueles que não gostam de nós, aqueles que não gostam de quem a gente ajuda e os inimigos, principalmente os da causa do bem. E no momento que a gente espalha a ideia do bem através da doutrina espírita, essa, para mudar a ideia das pessoas, aí vem os inimigos piores. Mas a resposta continua. Mas se o quiser, o protegido dará toda a força ao seu protetor. Pode acontecer que o bom espírito encontre a liures ou uma boa vontade a ser auxiliada. Aplica-se então em auxiliá-la, aguardando que o seu protegido lhe volte. Olha que resposta sensacional para a gente analisar. Ele diz que o protegido dará toda a força ao seu protetor, se quiser. Através do que? Do meu comportamento, do meu esforço, que é o que a Narcisa está dizendo aqui. Toda vez que oferecemos um raciocínio e sentimento do bem. E aí, mais adiante, na resposta, ele diz que o bom espírito, se ele encontrar uma boa vontade dessa, que a Narcisa está falando de raciocínio e sentimento em outra pessoa, a liures em outra pessoa, ele vai auxiliar, aguardando que o protegido lhe volte. Ele não deixou para lá o protegido, no sentido de abandonar. Ele apenas não encontrou sintonia nele, que acontece conosco diariamente. Então, isso é bom para a gente observar como é que é o nosso comportamento no dia a dia, se nós estamos sintonizando com o nosso protetor, com o nosso espírito que está torcendo pela nossa encarnação. Então, é isso que a Narcisa está falando, né? Parágrafo 25. 25, né? É. Não mais vacilei. Não mais, estão continuando aqui o raciocínio. Aí o André Luiz escutou a Narcisa, ele vai falar. Não mais vacilei. Corri ao encontro de Silveira e falei-lhe abertamente, rogando perdoasse a meu pai e a mim as ofensas e os erros cometidos. Ele correu, foi logo, ele ouviu o conselho e já foi logo, né? Saiu. Saiu correndo. Você compreende, acentuei, nós estávamos cegos. Agora ele falando com o Silveira. Não é? Em tal estado, ele agora correu lá, deve estar abraçado lá com o Silveira, né? Em tal estado, nada conseguíamos vislumbrar, senão o interesse próprio. Quando o dinheiro se alia à vaidade, Silveira, desculpa, quando o dinheiro se alia à vaidade, Silveira, dificilmente pode o homem afastar-se do mau caminho. Aí tem duas coisas para a gente analisar. Primeiro, essa questão que ele fala, estávamos cegos. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, Bem-aventurados os que têm puro coração, no item 20, deixa eu abrir aqui, em que Kardec coloca, bem-aventurados os que têm fechados os olhos. E vamos ler mais detalhadamente, no terceiro parágrafo do item 20, Kardec coloca assim uma mensagem de Vianney, o Coradars. Ele fala assim, Bem-aventurado o cego que quer viver com Deus. Crede-me, bons e caros amigos, a cegueira dos olhos é muitas vezes a verdadeira luz do coração, ao passo que a vista é, com frequência, o anjo tenebroso que conduz à morte. Quando o André Luiz fala que a cegueira, estávamos cegos no sentido de não enxergar a realidade do que estava acontecendo. Ele já tinha um conhecimento religioso, já tínhamos o conhecimento do que Jesus nos ensina. Reportando para nós, já temos o conhecimento do que Jesus nos ensina, mas o nosso comportamento continua o mesmo, basicamente, nós estamos o quê? Na cegueira espiritual. E aí ele fala isso, em tal estado, nada conseguimos vislumbrar, senão o interesse próprio. Então, Allan Kardec coloca que bem-aventurados que têm fechado os olhos nesse sentido. Porque o Vianês foi chamado para impor as mãos sobre uma sofredora que está e acude. Mas a cegueira, ele coloca a cegueira espiritual. Ele quer mostrar que a cegueira espiritual é pior do que a cegueira física, material. Essa é a que, e como ele coloca aqui, a gente sempre está cego quando a gente age na vida só pensando em nós mesmos, só com interesse próprio, sem vislumbrar o interesse do outro, o direito do outro, o que o outro, porque nós, o mundo não foi feito só para nós, não é? O mundo foi criado por Deus, não é? Com o auxílio de Jesus, mas para toda a humanidade evoluir. Porque tem pessoas que têm um comportamento que acham que tudo tem que girar em torno dela, do que ela quer, do que ela pensa. E Kardec, no livro dos espíritos, na pergunta 893, ele vai falar sobre o interesse pessoal, que é um dos grandes males da humanidade, porque a gente não consegue enxergar que o nosso companheiro de caminhada, ele também tem direitos, ele também tem que ter oportunidades, e ele também sente como nós, parece às vezes o nosso comportamento é de tal maneira egoístico, que a gente acha que só a gente sofre, só a gente que tem vontade, que o outro não é, não tem essas oportunidades. A gente vê isso muito no trânsito, como as pessoas hoje em dia, elas só pensam em si, elas entram em ruas que está escrito contra mão, elas abrem as portas e param em qualquer lugar, e aí a gente vai vendo que pessoas que agem dessa maneira no trânsito, provavelmente elas são assim em outras situações, porque você não tem uma chave que desliga, o meu comportamento no trânsito é um, em casa é outro, no trabalho é outro, você costuma, por mais que você tente dissimular você, um convívio com você, né, ou conosco, um tempo maior, a gente percebe quem realmente nós somos, porque não dá para disfarçar o tempo todo, então, o André Luiz aqui, ele, o pai dele, naquela época, estavam nesse tipo de comportamento, o que importava era ter o conforto material que eles tinham, e a gente lembra que o pai do André Luiz, ele era uma pessoa, condições financeiras muito boas, ele era, ele era um, ele não era um varejista, ele era um atacadista, então, ele tinha, ele tinha muita condição, ele, esse dinheiro que o Silveira estava devendo a ele, não era algo que ia fazer falta, a família do André Luiz, assim, né, eles precisavam desse dinheiro para comer, não era isso, então, é, a gente tem que pensar um pouco, não é, é, que a gente não vive só, que nós precisamos uns dos outros para viver, e que se a gente, é, quer alguma coisa de bom para a gente, o outro também está procurando a mesma coisa, por isso, a regra áurea de Jesus, não faça ao outro o que você não gostaria de receber, isso, se a gente usasse essa recomendação de Jesus para tudo na nossa vida, a gente sofreria muito menos, a gente não contrairia tantas, tantas dívidas morais, como a gente tem arrecadado aí, né, praticado aí, nas nossas últimas encarnações, que a gente possa, é, em tudo, em todos os nossos, as nossas decisões, nas nossas situações de vida, que a gente possa se lembrar dessa regra de Jesus, a chamada regra áurea, né, a maior de todas, não fazer o outro que não quer para si, é tão simples, né, é simples, simples de entender, de, de, de falar, simples de raciocinar, mas botar em prática essa regra, não é tão fácil, porque os espíritos dizem que o dos maiores problemas nossos é o egoísmo, é o interesse pessoal, que aí no caso do, do quem pensa só em si, realmente fica difícil, é, como ele diz aqui, o homem afastar-se do mau caminho, mas o dinheiro é neutro, porque ele pode ser usado por bem, não é, o André, o dinheiro, a gente já comentou aqui em alguns programas atrás, que o dinheiro, ele é neutro, como qualquer, é, como qualquer sentido que nós temos, né, no caso, memória, visão, é, inteligência, ele é, são, são sentidos neutros, né, a gente é que dá a direção para ele, então o dinheiro também é neutro, ele, ele, pelo pai do André Luiz, foi usado de uma maneira equivocada, mas quantas pessoas que têm recursos financeiros bons, ajudam, contribuem, colaboram, né, estão sempre usando ele para o bem. Ajudando tantas pessoas. Sim, ajudando as pessoas, né. Nessa questão, é, nessa questão do dinheiro, só mais um, falando mais um pouco, é, ela diz assim, ele diz assim, quando o dinheiro, o André Luiz fala, se ali a vaidade, dificilmente pode o homem afastar-se do mau caminho, que geralmente o que acontece, que a Tereza está falando. Então, nós temos aqui, na pergunta de número 814 do Livro dos Espíritos, que é da Lei de Igualdade, em que Kardec fala, pergunta assim, que é, ele titula antes assim, as provas de riqueza e de miséria, ele fala, pergunta assim, por que Deus a uns concedeu as riquezas e o poder e a outros a miséria? Aí a resposta, para experimentá-los de modos diferentes. Além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios Espíritos, que nelas, entretanto, sucubem com frequência. A seguinte, 815, qual das duas provas é mais terrível para o homem? A da desgraça ou a da riqueza? Resposta, são no tanto uma quanto a outra. A miséria provoca as queixas contra a providência, a riqueza incita a todos os excessos. Então, as duas são terríveis, é isso que ele está respondendo. Na questão de número 925 do Livro dos Espíritos, que é o capítulo das penas e gozos terrestres, ele pergunta assim, por que favorece Deus com os dons da riqueza a certos homens que não parecem tê-las merecido? Resposta, isso significa um favor aos olhos dos que apenas veem o presente, mas que não é, é uma oportunidade, significa um favor aos olhos nossos, mas não é, é isso que ele está dizendo. Aí continua a resposta, mas fica sabendo, a riqueza é de ordinário, prova mais perigosa do que a da miséria, porque ela é mais escorregadia, é complicado. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a mamon, Allan Kardec, ele mesmo escreve no item 7, utilidade providencial da riqueza, provas da riqueza e da miséria, e ele explica, ele fala assim, se a riqueza houvesse de constituir obstáculo absoluto à salvação dos que a possuem, conforme se poderia inferir de certas palavras de Jesus, ele está se referindo a Mateus capítulo 25, item de 14, não, desculpa, é, o rico entrar no reino dos céus, né, ele está se referindo a, a Lucas, deixa eu ver aqui gente, ele está se referindo a Mateus capítulo 19, desculpa, em que ele fala que é mais fácil um camelo passar pelo buraco do magulha do que um rico entrar no reino dos céus, em Mateus capítulo 19, e tem versículo de 16 a 24, aí ele fala, continuando o raciocínio dele, conforme se poderia inferir de certas palavras de Jesus, interpretadas segundo a letra e não segundo o Espírito, Deus que a concede, teria posto nas mãos de alguns um instrumento de perdição, sem apelação nenhuma, ideia que repugna a razão, porque não é isso, é o que o Emmanuel está explicando no livro Caminho, Verdade e Vida, o capítulo 57, Dinheiro, é que ele coloca a frase do apóstolo Paulo, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores, e aí ele explica assim o Emmanuel, explica, Paulo não nos diz que o dinheiro em si mesmo seja flagelo para a humanidade, o dinheiro não significa um mal, todavia o apóstolo dos gentios nos esclarece que o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, o dinheiro que te vem às mãos, ele termina, pelos caminhos retos, que só tua consciência pode analisar a claridade divina, é um amigo que te busca a orientação sadia e o conselho humanitário, é isso, pode ajudar tanta gente como a gente colocou aqui, né? Então é isso, não é o dinheiro em si que é ruim, não é, é um instrumento que Deus nos dá para a utilidade no bem, agora é mais escorregadio que a miséria, é, os espíritos explicam, mas é a prova foi dada. Muita gente brinca assim, né? O cunhado às vezes fala, Paulinho, ele fala assim, ah, eu queria essa prova escorregadio, eu não tenho. Ele brinca, fala, mas dá brincadeira, mas que é perigoso, é, com certeza. Então, continuando mais um pouco, né, Teresco? Aí depois o Silveira, comovidíssimo, não me deixou terminar. Quer dizer, foi sincero o que o André Luiz falou, né? O Silveira ficou comovido. Ora, André, quem haverá isento de faltas? Acaso você, acaso poderia você acreditar que vivi isento de erros? Além disso, seu pai foi meu verdadeiro instrutor. Bota um ponto aí, porque olha só, olha que ensinamento que ele está fazendo para nós. Quem é que está isento de falta, gente? Ninguém. Modelo e guia na terra é Jesus. Só ele não projetou sombra. Acaso, ele pergunta, você poderia que eu vivi isento de erros? Quer dizer, olha que legal. Sou uma pessoa perfeita, né? Sou, não sou perfeito, eu também erro. Agora, o mais legal é isso aqui. Seu pai foi meu verdadeiro instrutor. Devemos ler meus filhos e eu abençoadas lições de esforço pessoal. Gente, isso é um ensinamento muito grande para todos nós. Olha o que ele está dizendo, que o pai, com toda a maldade que fez com a família, foi um verdadeiro instrutor. Porque sem essa instrução, com aquilo que aconteceu, eles tiveram que redobrar o sacrifício, os trabalhos e isso enobrece, engrandece, fortalece o espírito. Mas o pai do André Luiz não precisava fazer o que fez. Porque, como diz Jesus, o escândalo é necessário. Está em Mateus 18, versículo 7. De mais ai de quem o faça. A gente está chegando no final do programa, esse é um assunto extenso, né? Vamos deixar para conversar no próximo programa. Mas é para a gente já começar a pensar, pelo menos, né? Fica hoje esse pensamento. O mal, ele é necessário ainda na Terra, porque faz parte ainda da didática divina, a gente está em contato com, não é, com os nossos vícios, para que a gente se canse deles e possa melhorar. Então, será que foi necessário que Deus, né, falou assim, senhor pai do André Luiz, vá lá e, né, dê essa lição para o seu Silveira? Será que foi isso que Deus pediu? Não é. Muita gente se estabeleceu? Erroneamente fala assim, Judas reencarnou para trair Jesus. Não, ele não reencarnou para trair Jesus. Ninguém reencarna para fazer o mal. Ele também não reencarnou para negar Jesus três vezes. Não, ninguém encarna para fazer o mal. Hitler não reencarnou para fazer a guerra. Não, isso é livre-arbítrio. Agora, o escândalo é necessário pelos nossos males, mas sai por quem daqueles ele é feito. palavras de Jesus. Então, a gente tem que raciocinar nisso. Deus não permite o mal pelo mal. Se o mal não vai redundar numa lição, né, numa coisa boa, Deus não permite que aconteça. Se isso, né, por que que ele permitiu que o pai do André Luiz agisse do jeito que agiu? Porque daí sairiam bem, como a gente está vendo aqui. agora, o Silveira vai explicar porquê que agora ele entendeu que aquilo que aconteceu com ele, na realidade, foi um bem. Porque ele e a família dele, a partir desse acontecimento, mudaram de conduta. A gente vai ver aqui no programa que vem. É, a gente vai comentar sobre essas coisas. Então, tudo que acontece na Terra é com a permissão de Deus. Mesmo que o que a gente ache que é um mal, que é uma coisa ruim, Deus só permite que aquilo aconteça, porque dali vai sair um bem que a gente não consegue ainda vislumbrar. Mas, para Deus, que é onisciente, está tudo certo, né? Então, chegamos ao final, né, de mais um programa. Gostaria de mandar um abraço para os nossos amigos e ouvintes todos. Seu Nilton. Seu Jorge. Seu Jorge, né? Dona Malvina também, que escuta a gente e tantos outros, né? Que a gente não conhece o nome, não conhece pessoalmente, mas agradecemos pela audiência, que os bons espíritos, que Deus e Jesus possam vos abençoar. Muito obrigado pela atenção, fique com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação Tereza Cristina e Marco Antônio.